Senhor, lara-la-la-la... Larala-la-la-la-la-la-la... Larala-la-la-la-la-la-la... Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus que é o rei entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem, vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus que é o rei entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer citar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Larala-la-la-la-la... Larala-la-la-la... Larala-la-la-la-la... Larala-la-la-la-la...